Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 745 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 29 e 30 do livro do profeta Ezequiel. Você já deve estar bem familiarizado com a estrutura do livro, até o capítulo 24, Sentenças contra Jerusalém, anunciando a queda do reino de Judá. A partir do capítulo 33, que ainda não chegamos lá, Promessas de Restauração. E dos capítulos 25 a 32, um tratamento dos inimigos e dos vizinhos de Judá, que de alguma forma se opuseram aos planos de Deus de disciplinar o seu povo de Judá por mão dos babilônicos. São 7 nações condenadas nestes capítulos. Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, Sidon e Egito. E as nações que mais recebem atenção são aquelas que permaneciam em pé e não estavam dominadas por Nabucodonosor. Em particular, portanto, Tiro e o Egito. Já vimos o tratamento de seis destas nações e agora só nos falta o tratamento que está sendo dispensado ao Egito. Nos capítulos 29, 30, 31 e 32. E o Egito era uma nação que, em muitas ocasiões, se colocou no caminho de Nabucodonosor e ofereceu, em algumas oportunidades, ofereceu ajuda a Judá, conforme a gente já viu lá em Jeremias 37, 5, por exemplo, quando o faraó, Ofra, levou seus exércitos a socorrer Jerusalém e, durante um tempo, o cerco de Nabucodonosor foi suspenso. Bom, também já é comum haver profecias contra o Egito, lá em Jeremias, desde os tempos de Isaías, mostrando que o povo de Judá não deveria confiar no Egito para escapar das questões internacionais que eram, na verdade, um juízo de Deus contra o povo de Judá. No entanto, a tendência do povo de se voltar para o braço humano, o braço de carne, em vez de se voltar para o braço divino era muito forte. Aqui, então, não há muita novidade para nós em ver uma sentença de Deus contra o Egito. E é importante que a gente reconheça que, dentro destes quatro capítulos, 29 a 32, quando se fala sobre o Egito e da mão de Deus que está prestes a pesar sobre o Egito, também há uma estrutura interna muito importante. São sete oráculos aqui, nestes quatro capítulos. Todos eles começam com aquela expressão introdutória. Veio a minha palavra do Senhor. Isso você vai encontrar no capítulo 29, verso 1, capítulo 29, verso 17, capítulo 30, verso 1, capítulo 30, verso 20, capítulo 31, verso 1, capítulo 32, verso 1, capítulo 32, verso 17. Ou seja, se são sete nações, e esse é um número importante, né? Representando, na verdade, a totalidade das nações que se opõem a Deus. Se são sete nações tratadas nestes capítulos 25 a 32, no que se refere ao Egito, são sete oráculos, mostrando um tratamento completo também em relação ao Egito. Esses sete oráculos estão quase todos eles datados. E o primeiro oráculo fala que aconteceu no décimo ano. Mas o segundo, verso 17, do capítulo 29, já acontece no vigésimo sétimo ano. Há um pulo muito grande. O terceiro oráculo, no capítulo 30, verso 1, não tem data. O quarto, no verso 20, do capítulo 30, já volta para o décimo primeiro ano. E os demais, o primeiro verso do capítulo 31, o primeiro verso do capítulo 32, o verso 17 do capítulo 32, seguem na ordem cronológica. Vamos tentar entender o que está acontecendo. A profecia contra o Egito, dividida em sete partes, tem uma aparente ordem cronológica. No entanto, foge dessa ordem o segundo oráculo, que parece ser o último a ser pronunciado. Na verdade, esta é a data mais tardia fornecida em Ezequiel. E o terceiro oráculo, que não tem data. Fora isso, o primeiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, estão em ordem cronológica. A pergunta que fazemos, então, é por que será que estes oráculos fugiram da ordem? Bom, o segundo oráculo, eu vou começar falando dele, ele está dizendo, verso 17 do capítulo 29, que Nabucodonosor tinha prestado grande serviço a Deus contra a cidade de Tiro. E isso, então, nos lembra aquilo que nós estudamos no vídeo de ontem. Deus diz que toda a cabeça se tornou calva e saiu a pele dos ombros. Isso talvez uma referência aos capacetes que eles tiveram que usar, que desgastavam o couro cabeludo, e as armaduras que esfolavam os ombros daqueles que tinham que construir rampas e talvez até uma estrada para chegar à ilha onde Tiro estava colocada. E você se lembra do debate de ontem no vídeo que essa foi uma das razões pelas quais Tiro resistiu por cerca de 13 anos ao cerco de Nabucodonosor. Jerusalém só aguentou um ano e meio. Bom, Deus está dizendo no verso 19 que por causa disso, por causa desse grande serviço que Nabucodonosor prestou com seu exército na tomada de Tiro, que ele vai dar a Nabucodonosor a terra do Egito. E que, então, o despojo do Egito será a paga do exército de Nabucodonosor. E que com essa paga Deus estará recompensando aqueles que trabalharam por ele, diz o verso 20 com toda clareza. Deus está chamando para si aqui a autoria do cerco babilônico contra Tiro e dizendo que Nabucodonosor trabalha para ele e nisso tudo há uma grande invocação da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas fica a pergunta, por que Nabucodonosor precisava buscar dinheiro lá no Egito? Ele não encontrou em Tiro? E quando a gente investiga a história, a gente descobre que, por conta da sua fortaleza insular, por conta do sucesso que houve em defender a cidade durante tanto tempo, quem olhasse no final das contas diria Nabucodonosor perdeu o tempo, gastou dinheiro em Tiro. Não compensava o esforço. E alguém podia olhar para isso e imaginar que as profecias de Ezequiel relacionadas a Tiro, que já haviam sido entregues anteriormente, teriam falhado. E é por isso que essa profecia é aquela do vigésimo sétimo ano. A partir do verso 17, nós estamos vendo Ezequiel falando de um período bem posterior. Mas será que Deus falhou? Não, não falhou. É fato que Tiro vem a cair muitos anos mais tarde, completamente agora, pelas mãos de Alexandre o Grande, e a sua glória finalmente é totalmente aniquilada. Mas ficava aquela questão. O que está acontecendo aqui? Bom, é importante que se entenda que a proclamação profética visava convidar todo mundo a uma reflexão. Nenhuma nação, no final das contas, subsistirá contra a vontade de Deus. Ainda que as sendenças de Deus não sejam aplicadas completamente, totalmente, no momento presente, ninguém deve duvidar de que Deus está no controle de tudo. E Nabucodonosor, então, vai até o Egito para receber tesouros, para que fique clara uma mensagem. Quem está fazendo o serviço de Deus não deveria ficar desesperado. Nabucodonosor, que está sendo um agente de Deus na faxina do mundo daquela época, não vai ficar desamparado e vai receber recompensas no Egito. Mas e o Ezequiel? O Ezequiel que falou que tudo aquilo ia acontecer e que poderia ser considerado um falso profeta, já que tiro não caiu do jeito que poderiam esperar os mais detalhistas, que estariam de plantão, tentando dizer, ó, não aconteceu exatamente do jeito que você falou neste exato momento. Bom, no verso 21 nós vemos uma resposta de Deus para isso. Deus diz que naquele dia quando o Egito estivesse caído e fazendo referência também àquele dia escatológico em que todas as nações cairão, Deus vai fazer brotar o poder na casa de Israel. E esse poder aqui é chifre. E a ideia de nascer o poder na casa de Israel tem a ver sempre com a dinastia davídica. E essa é uma menção muito sutil, mas a respeito do governo que acontecerá quando o povo de Israel for totalmente restaurado e todos os inimigos de Deus tiverem sido destruídos. Então, naquele dia, haverá poder na casa de Israel e Ezequiel vai falar livremente no povo de Deus. E esse falar livremente aqui não deve ser confundido. Apesar das notas de rodapé da nossa Bíblia de estudo estarem nos induzindo a isso, esse falar livremente não tem nada a ver com a mudez de Ezequiel que foi tratada no capítulo 24 e vai ser retomada no capítulo 33. Não. A ideia é que Ezequiel que falou e falou a verdade de Deus continuará falando como um profeta autorizado quando todas as coisas tiverem efetivamente acontecido e todo mundo perceber que a palavra de Deus jamais falhou. bom, isso só resume pra nós e explica o oráculo segundo que vai do verso 17 do capítulo 29 até o fim desse capítulo. E as verdades aqui são impressionantes. Nabucodonosor trabalha pra Deus. Deus o recompensa. A palavra de Deus não falha. Mesmo que Tiro tenha levado 13 anos pra cair, mesmo que os esforços pareçam não ter compensado, espera que você vai ver que lá no último dia quando o chifre de Israel tiver brotado Ezequiel estará falando livremente com o profeta autorizado de Deus e todo mundo israelitas, babilônicos, egípcios, pessoas de Tiro todos saberão que Deus é o Senhor. Bom, já que este segundo oráculo estava preocupado em tratar do aparente fracasso das profecias relativas a Tiro que vem na sequência imediatamente antes aqui, você vê que ele fugiu da data e que o assunto, portanto, a partir do capítulo 30 não tem data o oráculo seguinte. Quem vai ter data é o quarto oráculo que vem a partir do verso 20 do capítulo 30. Tá certo? E essa é a explicação, portanto, do arranjo do material na sessão. Tendo dito isso, vamos voltar ao começo e ver o que se diz a respeito do Egito. O primeiro oráculo que abre esta sessão diz que o faraó se julga um crocodilo, um monstro, na verdade, é a palavra original, que se deita ali no rio Nilo, fala, esse rio é meu, aqui sou eu que mando e tudo mais, e Deus está falando não. Mais uma vez, a soberba das nações é condenada, a arrogância, e Deus diz, eu vou tirar você daí e os peixinhos que estão ao seu lado, referindo-se aos egípcios, vão grudar na sua escama e eu vou mandar todo mundo para o deserto. E verso 6 vem aquele refrão muito conhecido nosso já de Ezequiel, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Por que Deus está condenando o Egito? O verso 7 explica que o povo de Israel tentou se apoiar no Egito e quando tentou se apoiar no Egito ele era um bordão de cana, já tentou andar numa muleta de cana, a cana pode quebrar e as farpas podem entrar na sua pele, ou seja, ela se torna uma muleta inútil, que mais te machuca do que te ajuda. E assim foi o que aconteceu com o Judá quando quis obter a ajuda dos egípcios. Eles não foram capazes de ajudar. E com isso eles interferiram no juízo de Deus sobre Judá tentando impedir esse juízo, mas não conseguiram porque não eram capazes de frustrar os planos de Deus. E por causa disso, então, Deus transformaria aquela terra numa desolação. Verso 9 eles saberiam que Deus é o Senhor. A partir do verso 10 nós vamos ver, então, a extensão da desolação. E Deus usa uma figura desde Migdol até Seveni, que, quando se refere ao povo de Deus, é desde Dan até Berseba. Ou se fosse ao Brasil seria do Oiapoque e ao Chuí. De uma ponta até a outra da nação o juízo virá. E por 40 anos essa nação nem será habitada. É claro que há hipérboles aqui, há exageros, há figuras de destruição maciça tentando dar a ideia por meio de palavras de que Deus traria um severo juízo à nação. Mas o termo 40 nos lembra a respeito daqueles que se opuseram à vontade de Deus quando Deus quis dar Canaã para o povo de Israel. E eles diziam não, Deus não vai fazer isso. E por 40 anos eles habitam no deserto. Esse número é muito significativo. E Deus, então, está dizendo vocês tentaram interferir nos meus planos e por 40 anos serão objeto do meu juízo. Mas, o verso 13 nos surpreende. Ao final desses 40 anos a sorte dos egípcios seria restaurada. Eles voltariam para a terra deles e embora se tornassem um reino mais humilde eles não seriam completamente destruídos. E, então, isso serviria para que o povo de Israel aprendesse a não confiar no Egito ao ver que ele não estava mais em condições de ajudar. E, então, todos egípcios e israelitas saberiam que o Senhor é o único Deus. E aí a gente se pergunta por que esse tratamento particular aos egípcios sendo que nos outros casos a promessa era de destruição completa e não se falou em restauração a nenhum povo. A chave disso pode estar no contraste entre a atitude das demais nações para com Judá e a atitude do Egito. Enquanto Sidon, por exemplo, lá no verso 24 do capítulo 28 tratou Judá com desprezo, o Egito tentou ajudar. O Egito tentou libertar Judá das garras da Babilônia. E, embora fosse uma ajuda que interferisse na vontade de Deus, a atitude geral para com o povo de Israel era mais favorável, razão pela qual Deus aplica uma sentença diferenciada aos egípcios. Bom, entendendo isso, vamos ao capítulo 30 pulando a parte dos versos 17 a 21 que já explicamos. E no capítulo 30 temos mais um oráculo iniciado com a expressão Veio a minha palavra do Senhor. Temos mais uma vez a promessa de que a espada virá sobre o Egito, a descrição das cidades que serão atingidas. Mais uma vez no verso 6 a expressão Desde Migdol até Seveni. Certo? O verso 8 repete a fórmula do propósito de Deus nisso tudo saberão que eu sou o Senhor. O verso 10 reforça o conceito de que é Deus quem está fazendo tudo por meio de Nabucodonosor. O verso 19 traz mais uma vez a fórmula saberão que eu sou o Senhor. E não há grande novidade aqui se você acompanha o raciocínio destes últimos minutos. Bom, a partir do verso 20 o quarto oráculo que agora retoma a ordem cronológica que tinha sido imposta lá no primeiro oráculo no início do capítulo 29 mas que foi abandonada para se explicar o que tinha acontecido com o tiro e depois o oráculo seguinte veio sem indicação de tempo. Retomando a sequência cronológica neste quarto oráculo Deus fala que vai quebrar o braço do faraó para tirar a espada das suas mãos e que ele vai cair diante do rei da Babilônia que o próprio Deus vai fortalecer e todos saberão que Deus é o Senhor. De fato é comprovado pela história de que Nabucodonosor conquistou a Babilônia teve lá as suas dificuldades nas conquistas não foi assim tão simples também mas ele se tornou o soberano sobre o Egito de uma forma a cumprir esta profecia. E assim o que se refere a estes dois capítulos complexos sim é difícil concluir tudo isso lendo sozinho sem a ajuda dos comentaristas dos eruditos mas creio que a mensagem geral dos dois capítulos feitas dessas explicações pode ser muito bem compreendida por todos nós. Isso traz para nós a lição geral cuidado não se intrometa nos planos de Deus não se coloque no caminho de Deus Deus é soberano ele dirige tudo até mesmo os ímpios ele controla todas as coisas e aqueles que interferem nos seus projetos vão receber as devidas consequências porque todo mundo ao final das contas saberá que ele é o soberano sobre toda a terra. que Deus então nos ajude a temê-lo de tal forma que vivamos sempre ao seu lado ajuntando com ele e não espalhando e que assim tiremos lições preciosas de Ezequiel para a nossa vida Deus abençoe a sua leitura bom estudo para você até amanhã então se Deus quiser um